Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de ver qual é o seu setup aqui dos nossos inscritos O que eles tem aí de computador, poder computacional e qual a distribuição Linux que eles utilizam Então fica com a gente aí pra gente dar uma olhada no setup do Miguel Rosa Vamos lá, o Miguel mandou, espero que goste e que toda malta aí, lá em Portugal, venha aderir a esse vídeo Então já mano, mete o like aí pra dar aquela força pra gente Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Miguel de Portugal, novamente com o Mac Setup, uma pequena grande evolução do setup Cara, eu não tô identificando esse logo aqui, mas aqui é o Slackão, né? O que que tem no notebook? Ele vai falar, não vou me apressar, mas Slackor e o que que é, Helium? Não vou falar, não vou me arriscar Ora, então, pra começar, aqui em baixo tem uma desktop, o AMD Ryzen 5 3600 com 16GB de memória Uma gráfica GTX 1060 de 6GB e um NVMe de 250 e um disco auxiliar de 2TB Caramba, que setupzinho bom E cara, é um setup que eu vi bem organizado, é um dos setups mais organizados aí O meu agora que eu dei uma modificada aqui, ele tá organizado, só que o seu tá muito organizado, velho Parabéns aí pela organização Então, esta máquina é a minha máquina de jogos, minha console de jogos, digamos assim Por causa dos simuladores, que infelizmente não dão em Linux e como tal tem que ser o Windows Infelizmente, pra grande dor minha Aqui ao lado tem a minha estação de trabalho móvel, um ASUS P... P não, um ASUS Vivo Bug Tem 12GB de memória RAM Uma JBL lá atrás, provavelmente original, porque em Portugal as coisas são mais baratas É um i5 da 10ª geração, conta também com um SSD de 250GB Neste momento está com o Ubuntu, com o KDE instalado Eu estava olhando, mas eu não estava reconhecendo o símbolo do Ubuntu ali, velho Pra ver como que é, né? Quanto mais tempo de Linux a gente tem, mais atropelado mais fica E o meu portátil é aquele que lavo pra andar por aí com elas costas Pra trabalho fora de casa, digamos Ao lado, tenho aqui dois tablets, como é que eu costumo fazer programação pra mobile Então é aqui que eu faço os testes, é um iPad mini, que já foi herdado, já vai cair em 2ª ou 3ª mão Porra, Miguel, só isso aí pede e já compro o meu setup todo aqui, cara Embaixo era o tablet da minha falecida mãe Pronto, está aí onde é brinco com ele Ah, Frank, tenho aqui uma série de gavetas onde costumo guardar cabos e cabinhos, fichas, cabos USB, carregadores de telemóvel Tudo que estão espalhados em casa, está tudo aqui guardado Por cima, tenho dois discos externos, dá para aí 3GB, como costumo fazer os backups E por cima, administração de trabalho, um mini PC, como podem ver, isto é muito pequenino É um ASUS, um P51, tem um Ryzen 7 5700U Está com 16GB de memória Caralho O SSD Samsung, o EVO 870, salvo erro, do 256GB Neste momento, está ligado aqui este monitor Olha, o slecão ali, ó Ah, ele tinha mandado um e-mail falando que estava instalando o sleco lá e tal E bom, o sleco deve estar saindo muito bem aí, né O sleco com o KDE ali e tal Vamos ver o que ele está rodando ali Ele está pegando um Ryzen mesmo que ele falou, um Ryzen 7 Está consumindo 1GB de RAM Ele tem 16GB Muito bom Dá e sobra, né Tem 1415 pacotes, está na base ali Deve ter recém instalado mesmo Ele está com o slecro corrente ali, o slecro 15, né Corrente, kernel 5.15 Bem atualizado Ele está com o slecro 15 instalado Fiz a instalação ontem, pelo que ainda estou aqui em pequenos ajustes Mas pronto, até agora, rápido, nem uma bala Neste momento, está a consumir, precisamente, 1GB de memória Imagino, né Não sei por causa do KDE, mas pronto Para a frente E é assim Este é o meu setup É aquele que eu tenho trabalhado ultimamente Muito bom Se bem se recordam, ou se não se recordam Podem ir ver o vídeo anterior Eu costumava ter um volante Onde fazia as minhas corridas online O volante tem a ser evoluído E tenho aqui o meu cockpit homemade Caralho, maluco Aí sim, cara Botei fé no bagulho Tudo com o perfil em alumínio Mandei fazer com as medidas Foi chegar a casa e montar tipo Lego Está com o volante, trava de mão Ali embaixo os pedais Está com um monitor LG de 27 polegadas Caralho E atrás, ao menos importante E aquilo O cara tira assim Aqui está o Linus Torvaldo também Um certo gozo de jogar Finalmente Não foi preciso vender um rim Mas Vendeu um rizinho para comprar o Playstation Mas aí está mais barato Tem que ver que no Brasil Tem que vender o rim, fígado Até o coração também Porque está caro esse negócio aqui no Brasil Pouco faltou Está aqui atrás Foda aqui no Brasil Está foda Um por seis Então um euro é seis reais Nosso, seis e pouco Se eu não me engano Olha só A moeda de vocês é muito valorizada Se é caro Imagina aqui Trabalha até momentos também de lazer Também faz falta Para aliviar o stress Para além de Seguir o canal do Jeff Fazer o like E deixar Aquelas coisinhas todas Há que manter o canal vivo E em constante crescimento A par do computador Tenho aqui a parte A minha biblioteca Minha administração de livro Aqui em cima Continua com a parte de eletrónica Com o tal que a RC carga tinha feito Controlado por Beblu2 Uma aplicação Android Depois tenho ali vários cabos Cabinhos Pilhas Breadboards Caio de Espiões Daniel Silva O que mais tem? Caralho Tem um monte de Daniel Silva Daniel Silva Daniel Silva Daniel Silva Caramba Que é uma Daniel Estou gastando Uma grana com o Daniel Sensores E tudo Depois Começa a parte dos livros Aqui na primeira fila De um autor Americano Mas tem de chance Portuguesa Que é o Daniel Silva Daniel Silva Daniel Silva Está com uma Ferrari Um escritor Que é jornalista Cá em Portugal José Rodrigo dos Santos É tudo policiais Na fila de baixo Continuamos na onda Dos policiais Mas agora Temos já com Autores nórdicos Muito bom Tudo o que seja Policial Está aqui Pega a pesão A última fila de livros É livros técnicos Então há Linux Programação Há tudo e mais Alguma coisa Android PHP MySQL PHP 5 Linux Redes O Miguel O Miguel Essa prateleira Vai quebrar Esse livro Está pesado Já vão Tem que tomar cuidado Esse livro É a escolha Do freguês Como se costuma dizer Em Portugal Fregues Chegamos ao fim Do meu setup Espero que tenham gostado Espero ver os vossos setups Aqui no canal Até a próxima Show de bola Show de bola De avião Também um setup Minimalista Bem organizado Minimalista Achei bem interessante Parabéns pelo setup Obrigado por ter enviado o vídeo Se você quer enviar Também o seu setup Envia para o meu e-mail Slackjeff Arroba Riseup Vai estar o e-mail Na descrição Você pode enviar um vídeo De quantos minutos For necessários Mostrando o seu setup E você vai entrar Para o seu setup Dos inscritos E aí Tem um negócio Que eu quero falar Também Que é Os meus cursos Entre lá Slackjeff.com.br Está aqui Apacotando todos os cursos Até a Black Friday Está em promoção Se você quer aprender Mais sobre Linux Com mais 115 horas De aulas Em 8 cursos vitalícios Todos com certificação No final Você vai acessar Slackjeff.com.br Vai pegar a promoção Que está na metade Do valor Aqui Bom Então acessa lá Slackjeff.com.br Espero por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Dê um like nesse vídeo E até o próximo vídeo Fui